E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da segunda temporada da Escolinha do LoL E hoje a gente vai fazer uma visão geral sobre os itens do League of Legends No LoL existem muitos itens, então não dá pra gente falar de todos num vídeo só Na primeira temporada da Escolinha do LoL o que eu fiz? Eu juntava vários arsenais aqui, um pra cada classe de campeão E ia explicando item a item, tudo num vídeo só Só que não ficou muito prático isso, justamente porque o vídeo ficava muito longo, ficava maçante Às vezes a gente não detalhava tanto assim os itens E aí depois o item mudava alguma coisa, atualizava e o vídeo ficava totalmente desatualizado Justamente por isso eu criei a playlist Manual dos Novos Itens Eu criei primeiro a Manual dos Itens, aí como eles atualizaram agora na pré-temporada Eu criei a Manual dos Novos Itens Se você quiser conhecer item a item, eu recomendo então que você acompanhe essa playlist Ela ainda tá saindo os vídeos, mas já terminei de postar os itens míticos que a gente vai falar já já Fica muito mais simples de conhecer os itens do que a forma que a gente fazia antes aqui na Escolinha Então vamos lá, quando você aperta P, ou então você vem e clica no seu dinheiro aqui embaixo Ou você clica no vendedorzinho aqui e você abre a loja E aí existem diversas classificações para os itens Os itens são classificados em Iniciais, Básicos, Épicos, Lendários e Míticos A gente vai entender o que que querem dizer esses nomes, qual que é o impacto disso nos itens E também existem as classificações por tipo de campeão, por classe Então se você clica aqui em todos os itens, você pode ver aqui em cima que tem o Popular Que são os itens mais comuns para o campeão que eu selecionei Que a galera mais tem feito, de acordo com a base de dados do LoL Então pra Irelia aqui no caso, que eu peguei a Irelia Tem itens de dano de ataque, alguns de resistência, alguns que dão vida Justamente porque é uma lutadora, então é uma campeã que constrói bastante vida também Não é resistente igual um tanque, porém ela causa bastante dano também Ela quer partir para o X1 E aí se você vai passando aqui, você encontra lutador, atirador, assassino, mago, tanque e suporte E aí em todas as classificações aqui, você pode ver que existem Iniciais, Básicos, Épicos, Lendários E aqui embaixo os Míticos, então é uma escala de força dos itens, é uma escala de preço até Então vamos tomar como base os itens da Irelia aqui, os itens de lutador Os iniciais sempre vão estar nessa faixa de 400, 450 de ouro São os itens que você vai comprar primeiro Aqui como já passou um tempo de jogo, já estou com 1000 de ouro Mas você começa com 500 de ouro toda a partida E aí você pode comprar aqui um desses itens iniciais Ou pode comprar também uma poção corrupta, que é bem comum para a Irelia Também aparece aqui nos itens sugeridos quando você começa a partida Você vê aqui os itens iniciais mais comuns para o campeão A lâmina de Dorian para ela não é tão comum, mas como ela é uma campeã de dano de ataque Aí ela aparece aí, porque pode ser uma opção para o jogador Se ele preferir usar a lâmina de Dorian, pode ser também uma opção O mais comum para a Irelia, por exemplo, é a poção corrupta Mas de todo jeito, existem as opções de itens iniciais E esses que estão bloqueados aqui são os itens da Django Não aparece porque eu não estou com Smite, então eu não sou Django Eu não posso comprar o item da Django Porque ele depende exclusivamente do seu feitiço golpear Depois a gente tem os itens básicos, que a maioria aqui serve para fechar os itens épicos Eles fazem parte da receita dos itens épicos Só a espada GPC aqui que não faz parte, que ela já é um item maior, já é mais caro Porém, ela depende só dela mesma Não tem nada na receita da espada GPC Então ela é um item básico Agora, quando você parte para um item épico Você percebe aqui, com exceção do Fulgor, que o resto tudo tem alguma coisa aqui na receita embaixo Então você pode ver que todos, com exceção do Fulgor, mais uma vez Tem alguma coisa de item básico, certo? Opa, até comprei aqui sem querer E aí depois você tem os itens lendários Eles são os itens fechados, beleza? Você tem aqui na composição de um item lendário Itens básicos, como por exemplo aqui o Cristal de Rubi E tem também os itens épicos E aí os itens lendários vão ser justamente um compilado dos itens épicos e os itens básicos que tem aqui na receita Então vamos pegar esse exemplo da serra espada aqui, meu punk, que é bem tranquilo de entender A gente tem o chamado do Carrasco Que vai dar dano de ataque e vai também cortar a cura do inimigo Quando você causa dano físico, vai aplicar 40% de feridas dolorosas Ou seja, vai cortar 40% da cura do adversário Tem um Cristal de Rubi, que vai dar vida E tem também aqui o Martelo de Guerra, que vai dar dano de ataque e vai dar aceleração de habilidade Se você ver agora o item fechado, ele dá 45 de dano de ataque Ou seja, vai pegar aqui os 15 do chamado do Carrasco E também os 25 do Martelo de Guerra, que aí daria 40 E dá ainda mais uns 5 de dano de ataque aí de brinde pra você Se tem aqui o Cristal de Rubi, que dá 150 de vida Você recebe 200 de vida com o item fechado E você tem também 15 de aceleração de habilidade, que vem desses 10 aqui do Martelo de Guerra Você ganha mais um bonuzinho aí de 5 Então é justamente isso aqui nos atributos básicos do item É um compilado de tudo que você tem aqui Um pouquinho mais forte, porque já é o item fechado, já é o item maior E aí você tem também aqui o passivo que vai cortar a cura Que tem no chamado do Carrasco, aqui se chama laceração E aí no final das contas aqui, na Serra Espada aqui, meu punk se chama Cisalhar Quando você causar dano físico, você vai aplicar 40% de feridas dolorosas em inimigos por 2 segundos Só que se ele tiver com menos de 50% da vida, isso vai subir pra 60% de feridas dolorosas 60% de redução de cura no inimigo Então esse item fechado aqui é um chamado do Carrasco, só que muito mais eficiente Isso se repete em todos os itens, todos tem a mesma pegada assim De ter um passivo, ter um atributo ali que puxa de alguma coisa da receita Eu explico todos os itens lá no Manual dos Novos Itens Apesar de que eu não comecei ainda a falar dos itens lendários novos Justamente porque eu dei uma pausa pra focar na escolinha e também no Manual dos Campeões Porém, em breve eu vou retomar lá e vou passar os itens lendários Os itens míticos já estão todos lá E falando sobre os itens míticos, a gente tem a mesma ideia aqui Só que qual que é a diferença entre um item lendário e um mítico O mítico geralmente vai ter mais atributos, certo? A força de um item mítico é maior e geralmente eles vão ser até um pouco mais caros Aqui os de lutador estão até na mesma faixa de preço, porém geralmente eles vão ser mais caros Na maioria das vezes o item mítico vai estar entre o primeiro e o segundo item do campeão Depende muito, a Irelia por exemplo, ela prefere começar com o Rei Destruído Depois ela faz uma Trindade ou um Ruptor Ou então ela pode até fazer um Hemodrenário, quem sabe E além desses atributos básicos que são bem semelhantes até os itens lendários Apesar de serem mais fortes Você ainda tem um passivo mítico O passivo mítico vai fazer com que cada vez que você compre um item lendário Depois de comprar um item mítico Você vai receber um bônus especial Então vamos supor, eu comprei aqui uma Trindade Certo? Eu comprei uma Trindade, primeiro item, beleza Depois da Trindade, eu comprei aqui a Serra e Espada aqui, meu punk que a gente acabou de ver Vocês podem ver que a Serra e Espada não dá velocidade de ataque Ela dá dano de ataque, dá vida e dá aceleração de habilidade E a Trindade tem um passivo mítico que vai conceder a todos os outros itens lendários 10 de velocidade de ataque Então a partir do momento que eu fechar a Serra e Espada aqui, meu punk que é um item lendário Ela também vai me dar 10 de velocidade de ataque Além dos atributos que ela já tem E cada item lendário que eu comprar depois também vai estar me dando velocidade de ataque Mesmo que ele não dê na base dele O passivo mítico do item mítico vai conceder essa velocidade de ataque para o item O detalhe do item mítico é que você só pode escolher um Se você tiver uma Força da Trindade, você não pode comprar nenhum desses outros aqui Nem o Ruptor, nem o Modernário E nem também o Mata Krakens, por exemplo, que é um item de atirador Não, você tem que comprar um item mítico só Então dá pra ver que são muitos itens aqui, são só os de lutador Alguns ainda repetem para outras classes Por exemplo, o Rei e a Guinsoo Você pode ver que aparece também para atirador, o Anjo Guardião também Porém são muitos itens que com o tempo você vai decorando aí, pode ficar tranquilo Você vai começar decorando os do seu campeão, do seu main aí Que você escolher para jogar primeiro Então você começou a jogar de dados, você vai provavelmente começar a decorar os de lutador E entender melhor E aí conforme você vai jogando com mais campeões, você vai conhecendo mais itens naturalmente Para fechar o vídeo, eu só vou pontuar algumas coisas aqui no final Primeiro, você tem as botas também aqui para comprar Desse lado aqui, as botas são essenciais Você precisa comprar todo o jogo para todos os campeões Com exceção da Yumi e também da Cassiopeia Que a Cassiopeia não precisa de bota Mas você precisa comprar a bota porque geralmente ela vai te dar um efeito Além da movimentação, você vai conseguir andar mais rápido pelo mapa Ela vai te dar algum efeito muito interessante Como por exemplo, essa daqui que é a Grevas do Berserker Sei lá como é que pronuncia isso até hoje Mas ela te dá velocidade de ataque Além de velocidade de movimento Tem também a Passa de Mercúrio que ela te dá resistência mágica E tenacidade, você vai passar menos tempo travado pelo inimigo Basicamente é isso A gente vai falar sobre os efeitos imobilizadores no próximo vídeo Mas é basicamente isso Tem também a bota que dá armadura Então é extremamente importante que você compre a bota Tem também as poções, tem as sentinadas E tem os itens ativos Existem alguns itens aqui no jogo que são ativos Tem aqueles que você vai estar lutando Eles vão funcionar sozinhos Eles tem passivos E tem os itens ativos Como é o caso dos Onias Eu vou mostrar os Onias que é o mais simples de explicar aqui Ele custa 2.500 de ouro E aí então o que acontece? Você pode ver que ele até tem um quadradinho em volta dele Se eu comprar um item normal aqui Ele não tem nada Ele não tem nenhuma bordinha aqui nem nada Agora os Onias tem esse quadradinho aqui em volta Essa bordinha que significa que ele é um item ativo E o biscoito aqui que veio da minha runa também é um item ativo Você pode ver ele tem uma bordinha em volta dele aqui Uma bordinha amarela É um item ativo Você pode ver que cada slot aqui tem um número Isso é literalmente o número do seu teclado Então quando eu apertar 1 Eu vou consumir um biscoito Você pode ver que está até um verde aqui em volta da Irelia Estou consumindo os biscoitos aqui Eu estou regenerando vida Se eu estivesse sem vida Eu estaria regenerando Quando eu aperto 2 Eu uso o efeito do Zonias Que eu fico dourado assim Ninguém pode me atacar Eu também não posso atacar ninguém Mas é para eu conseguir ter uma defesa ali É geralmente um item de mago Você não vai fazer Zonias pela Irelia Mas eu usei o Zonias aqui Só porque é um dos itens mais tranquilos De entender como que funciona o efeito ativo E aí geralmente Para você saber se o item é ativo ou não Ele vai estar escrito ali Ativo Que não funciona Justamente porque é o slot para a sua sentinela Você compra a sua sentinela E aí quando você quiser colocar uma sentinela Você vai segurar o 4 Vai escolher o lugar E solta a sentinela A gente vai entender também sobre sentinelas Nos próximos vídeos Mas então é assim que funcionam os itens do LoL Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Que tenha te ajudado Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal também se não for inscrito ainda E até a próxima Valeu E aí